Olá, meu nome é Rodrigo Frade, essa é a oitava aula do curso básico de Sopros e Percussão da Ação Música na Rede. Hoje vamos trabalhar o exercício de aquecimento, trabalho então o golpe de língua. Esse exercício a gente tem que tomar alguns cuidados, lembrando que a língua não produz som na flauta. O que produz o som é o ar. A língua vai nos ajudar então a separar as notas. Do mesmo jeito que a gente fala e a nossa língua está aqui articulando as consoantes, do mesmo modo é com a flauta. A gente sopra um ar contínuo e a língua então vai interromper o ar e com isso a gente vai conseguir articular as notas. Então, lembrando que a gente pode usar uma sílaba que é a sílaba do ou da, do mesmo jeito que a gente fala dado. E então a gente articula dessa maneira, da, 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 no mesmo lugar onde a língua esbarra para a gente falar da, a gente vai então articular com a flauta. Ok? Então vamos para o exercício. O exercício. Então, obrigado por assistirem esse vídeo. Aguardo vocês na próxima aula.